Conexão Ciência Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão Ciência. No segundo episódio dessa temporada sobre artesanato, vamos explicar a origem dessa prática. Sabemos que o artesanato é uma prática familiar passada de geração em geração, mas o que nos surpreende é que essa forma artística está presente na humanidade desde o período Neolítico, ou seja, depois da descoberta do fogo. O seu intuito era ajudar a suprir as necessidades do dia a dia. Com isso, os seres humanos passaram a utilizar de matéria-prima animal e vegetal para fazerem seus utilitários. Eles utilizavam de tudo, desde folhas para a criação de cestos até a pele dos animais para produzir vestimentas. Para eles, o artesão era parte do grupo e, naquele período, as obras não tinham cunho artístico, mas funcional. Com o passar do tempo, mais precisamente na Alta Idade Média, as obras passaram a obter um valor cultural. As cidades da Europa começaram a se expandir e os artesãos passaram a se localizar na zona urbana e se tornarem grandes comerciantes. Passaram a ser vistos como mestres que compartilhavam seus conhecimentos com aprendizes. Porém, com o início da mecanização, as oficinas artesanais decaíram. As máquinas passaram a produzir de forma mais rápida e barata, enquanto os artesãos gastavam mais tempo entregues à confecção de cada peça, integralmente, do projeto até sua entrega. A partir do século XX, alguns artefatos passam a ser expostos em museus e representaram uma forma de resistência à mecanização dos produtos. No entanto, com o crescimento do capitalismo, o artesanato foi se moldando conforme as tendências mercadológicas, exceto em algumas sociedades que não seguem esse sistema econômico. Espero que tenham gostado da nossa história. No próximo episódio, falaremos das práticas artesanais pelo mundo. Clica lá! Conexão Ciência Conexão Ciência Conexão Ciência